Os robôs geralmente são alimentados por baterias e tomadas, mas o Robito é um pouco diferente. Este micro-robô do tamanho de um inseto pesa menos de um grama e funciona com metanol, um tipo de álcool comumente encontrado em solventes e anticongelantes. Os combustíveis líquidos, como o metanol, retém mais energia por unidade de volume do que as baterias, especialmente em pequena escala. Isso significa que micro-robôs movidos a metanol não requerem uma forma de energia externa adicional, como fios ou campos eletromagnéticos. Eles poderiam, teoricamente, se mover com mais autonomia do que seus parentes movidos à eletricidade, mantendo seu tamanho minúsculo. Em um novo estudo, os pesquisadores desenvolveram pequenos músculos artificiais que podem se contrair e relaxar exatamente como os reais. O sistema utiliza fios de liga de níquel titânio cobertos por um pó de platina, que acelera a queima de vapor de metanol. Isso produz calor, o que faz com que os fios nas pernas do robô encurtem e, após o resfriamento, se estendam novamente, conduzindo o movimento do Robito. O Robito pode transportar objetos até 2,6 vezes seu próprio peso, relata a equipe de desenvolvedores na Science Robotics. Ele pode carregar 95 miligramas adicionais de combustível, o que poderia alimentar o robô por até duas horas. Ele também é capaz de subir em costas e navegar em superfícies com todos os tipos de texturas diferentes. Incluindo o vidro. Os cientistas agora precisam descobrir como reabastecer o robô para mantê-lo continuamente ligado por períodos mais longos. Se eles pudessem programar o Robito para se comunicar com seu operador humano, os microrobôs movidos a metanol poderiam um dia atuar como polinizadores artificiais ou auxiliar em cirurgias complexas. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Bom vão trazer essa pestações. Vamos! 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 Resptissional! Vamos! Você foi o Minuto News! Vamos! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri